É difícil que humanos e alienígenas não se misturam. Mas é você e eu aqui. O que é que tem? Nos parecemos com eles, nos misturamos, muitos deles não podem. E as pessoas deste mundo não têm muita tolerância para quem parece diferente. Digo isso como alienígena e alguém que usa o gosto de um negro há 15 anos. O John tem razão. Eu conto o número de alienígenas bons que eu conheço numa mão e ainda sobram dois dedos. Bom, eu fico feliz da Presidente não ver as coisas do mesmo jeito que vocês. Não se esqueça de...